Você já perdeu, Moraes. O seu dia está chegando. Não adianta o ataque do desespero. Não adianta, porque nós sabemos que esses ataques, esse desespero seu, mostra realmente a sua fraqueza, mostra que você está desesperado. Essa aproximação sua do Lula durante o dia 7 mostrou uma vontade de se blindar. O medo de ver o povo na Paulista, esse churrasco que você teve com Lula e companhia, foi exatamente porque você está com medo de que você venha a ser impeachment. Nós já temos agora 34 senadores, mais de 150 deputados pedindo impeachment, o seu impeachment. Então você sabe que existe a possibilidade de você ser impeachment e o que resta é você ir com tudo para cima de todo mundo e tentar continuar fazendo, cometendo os seus crimes. É isso que está acontecendo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível? Vamos falar sobre a derrota do Alexandre de Moraes. O Gustavo Gaia, ele fez um discurso muito bacana ontem. Vamos botar esse discurso para quem não assistiu, assista agora. Foi um discurso muito bacana dele lá no plenário. Vamos lá. Só não vai manchar a história do nosso país, porque na verdade no 7 de setembro aconteceu sim um momento democrático, um momento patriótico no nosso país. Um momento onde as ruas ficaram lotadas de verde e amarelo, de pessoas cantando o hino nacional, orando pelo nosso país para que Deus possa interceder na nossa nação. Só que não foi aqui onde estava o presidente, onde estava o presidente do Senado, onde estavam os ministros do STF. Não. Aconteceu lá na Avenida Paulista, às duas horas da tarde. Centenas de milhares de pessoas compareceram na Avenida Paulista, no nosso 7 de setembro, na verdadeira luta pela nossa independência. Independência que nós vamos ter que resgatar mais uma vez. Independência do crime organizado que nós vamos conquistar, independência dessa facção criminosa que se apoderou de Brasília, independência da ditadura da toga, porque nós vamos vencer. Na verdade, na minha opinião, Alexandre de Moraes, o ditador, já perdeu. E as ações que ele tem cometido ao longo dos últimos meses, são ações de uma pessoa desesperada por ver que já perdeu. E hoje nós protocolamos o maior pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte na história do nosso país. 153 deputados federais assinaram. E se você somar todos os eleitores desses 153 deputados, são 18 milhões de pessoas. É como se 18 milhões de pessoas tivessem, através dos seus representantes eleitos, assinado o pedido de impeachment de um ditador. Que agora vai para o Senado. E no Senado, graças à mobilização popular, graças à mobilização de vocês que trabalham para cobrar dos seus senadores, nós já temos 32 pessoas. 32 senadores já estão favoráveis a botar um fim nesse ditador Alexandre de Moraes. Agora, pessoal, na verdade, já são 34, tá? Faltam somente 7. E possivelmente, depois, se a justiça der certo, mandar ele para a cadeia. Porque é inaceitável continuar com um ditador como esse Alexandre de Moraes, determinando as nossas vidas, apagando o Congresso, perseguindo a oposição. Então, nossa, escrevendo as suas ações agora, pareceu até que eu estava falando maduro. Mas é, eu acho que o Alexandre de Moraes amadureceu. A cada dia ele está mais maduro. Mas mesmo mais maduro, não deixa de estar desesperado. Desesperado, porque uma vez, Bolsonaro disse, Ah, se o povo soubesse o poder que o povo tem. O povo sabe, Daniel. O povo sabe, Messias. O povo sabe mais do que nunca. E quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar para cobrar os senadores, porque agora é o Senado que tem que trabalhar. O Pacheco é um bunda mole, covarde, e ele vai entrar para a história como a pessoa mais rejeitada da história da política nacional. Talvez até mesmo mais que a Dilma. Mas nós temos que começar a cobrar os senadores. Se os senadores se posicionarem favoráveis a esse pedido de impeachment, que foi o mais bem elaborado da história, eu tenho certeza que nós teremos êxito. Vamos ocupar as ruas novamente. Vamos trabalhar nas nossas redes sociais. Pelo menos as que ainda não foram banidas pelo ditador. E vamos trabalhar mais do que nunca. Eu sei que há certos momentos que dá uma desesperança, mas é isso que eles querem. Eles querem que você aceite o não dar nada, não vai adiantar nada ir para as ruas, não vai adiantar nada mobilizar. É só isso que eles querem. Mas saiba disso. Nesse sábado, eles estavam juntos aqui em Brasília em situação de autodefesa. Eles se juntaram agora em autodefesa, porque sabem que a ditadura que eles estavam querendo implementar no nosso Brasil está a um triz de ser destruída. E graças a cada um de vocês que nunca desistiu da nossa nação, ore por nós, parlamentares que estamos aqui, nos arriscando para defender as nossas famílias, os nossos valores e princípios. Nós não vamos desistir. O Moraes vai cair. E saiba de uma coisa, ele sabe disso. Alexandre de Moraes já perdeu. Moraes, você perdeu. Pode me prender, pode prender todos nós que estamos aqui. Você perdeu. A opinião pública hoje sabe que você é um ditador, tanto aqui quanto no mundo inteiro, Moraes. Nós não vamos mais nos curvar a sua histeria ditatorial. Acabou. Sai enquanto é tempo. Olha, sensacional essa fala do Gustavo. Sensacional. A única coisa que eu discordo dele aqui, aonde ele diz que o povo acordou... Pessoal, nós tivemos... Nós tivemos no... No X, foram 21 milhões de pessoas barradas no X. E de acordo com o vídeo que a gente fez hoje de manhã, 40% das pessoas que estavam no X, que postavam no X, postavam coisas de esporte. 40%. E os outros por cento eram outras coisas e outras coisas. Menos de 10% eram sobre política. O meu ponto é que se o povo tivesse realmente despertado, nós não teríamos tido 400 ou 500 mil pessoas na Paulista. Mas nós teríamos tido essas 21 milhões de pessoas no X na Paulista. Se você viu o que está acontecendo no México agora, não sei se vocês repararam, o governo de esquerda quer fazer uma... Querem mudar o sistema tributário deles, não tributário não, judiciário deles, quer mudar a Suprema Corte deles. E o povo mexicano foi para as ruas. Cara, o único povo que não vai para a rua é o povo brasileiro. Quer dizer, vai para a rua somente em dias de... Como dia 7 de setembro. Mas não é igual como o povo francês, não é igual com o povo americano, não é igual com o povo mexicano. Nós brasileiros somos muito pacíficos e a gente não gosta de ir para a rua. As pessoas estão muito acomodadas. Então, eu não concordo com o Gustavo Gaia, que o povo despertou e o povo está vendo. Eu acho que as pessoas viram que o Alexandre Moraes é um ditador, mas as pessoas estão felizes com a sua vida medíocre. Felizes com o futebol, felizes com as distrações. A pessoa foi banida do X e ele não fala nada. Não vai às ruas. Muitas dessas pessoas estão fazendo muito dinheiro no X. Foi banido do X, perdeu todo o seu dinheiro. E muitas vezes não era um dinheiro, era a sua liberdade. Porque o final do dia é a nossa liberdade. O cara trocava ideias sobre esporte, o cara tinha um canal gigante no Twitter, perdeu tudo por causa de uma decisão ditatorial e o cara não se revolta. O cara não vai para as ruas. E esse que é o grande problema. Porque o número de pessoas na rua, ainda que foi gigante, nenhum de nós aqui conseguiremos colocar tantas pessoas na rua, somente Bolsonaro poderia fazer isso. mas é um número muito pequeno pela situação atual do Brasil. 21 milhões de pessoas foram bloqueadas e somente 400 mil vão às ruas. É um número muito baixo. Então a gente precisa acordar. E por isso que eu digo que às vezes tem que piorar para melhorar. Tem muita gente que ainda não está sentindo a água bater no bumbum deles. As pessoas não estão vendo que a gente está caminhando e rápido. A gente está correndo e muito rápido para uma ditadura plena no Brasil. E precisamos trabalhar para que isso não aconteça. Então Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Não esqueça, pessoal, a gente tem agora a trincheira. O que é a trincheira, Fábio? A trincheira é um grupo privado aonde eu estou. Aonde você paga uma mensalidade para fazer com que o meu trabalho, o nosso trabalho, seja um trabalho independente. Seja um trabalho que venha ajudar a cada um de vocês. Então é um trabalho que a gente pode, na trincheira, a gente pode falar de coisas que não se pode falar em outros lugares. Então ajude a gente a ajudar o nosso querido Brasil. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.